Amigo é muito mais do que alguém pra conversar, alguém pra abraçar Amigo é uma bênção que vem do coração de Deus pra gente cuidar É assim que você é pra mim, como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você e pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer Amigo eu nunca vou desistir de você e pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer É assim que você é pra mim, como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você e pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível te esquecer Eu acredito em você, eu acredito nos sonhos de Deus Porque eu tenho forcrita Eu digo para você que você é pra ganhar Eu amo por você porque a tua vitória também é minha Amigo eu nunca vou desistir de você e pela tua vida eu vou interceder Amém. Eu ouvi palavras, ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém Que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você resistir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoa Vou correr por você até o fim Me quis tirar do mal, eu percebi Disse ver das que eu mereci Então pra sempre amigo, sim Vou ter você guardado no meu coração Até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida abençoa Abençoar, abençoar Vou correr por você até o fim Assim, assim, eu sei que pra você também Eu sei que pra você também sou alguém que te faz Mas que amigo e irmão meu Valeu Quando todos se forem Eu vou estar lá com você Amigos até depois do fim Valeu amigo Amigos até depois do fim Amigos até depois do fim Amém. Amém.